O escurinho é bem melhor, mais gostoso, delicioso Para, 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 para tudo Apaga a luz, apaga tudo Apaga a luz, apaga tudo Que isso, amor? Para, 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 para tudo Apaga a luz, apaga tudo Apaga a luz, apaga tudo Que isso, amor? Rebindo o escurinho Xandiqui lançou Chuta o ponto pré A putaria começou Pô, tava na parede Não tem parede, tu bota no chão Bota a mão na parede Não tem parede, tu bota no chão Vai, vai, na posição Vai, vai, na posição Estigando, estigando Na posição Vai, na posição Vai, vai, na posição Estigando, estigando Estigando, estigando Na posição Olha que para, para, tudo Apaga a luz, apaga tudo Apaga a luz, apaga tudo Que isso, amor? Para, 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 para tudo, apaga a luz, apaga a luz, apaga a luz, apaga tudo, meu amor E para que para, que para tudo, apaga a luz, apaga tudo, apaga a luz, apaga tudo Que é isso amor? Para, 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 para tudo Apaga a luz, apaga tudo, apaga a luz, apaga tudo Reguímos com o Rio, tô pregando ao sul Chuta o co-dj, a putaria começou Bota a mão na parede, nota a parede, bota no chão Bota a mão na parede, nota a parede, bota Vai, vai, na posição, vai, vai, na posição Estigando, estigando, estiga na posição Vai, na posição, vai, na posição Estigando, estigando, estiga na posição Para, 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 para tudo